A vereadora Mônica Benício pediu a abertura de uma investigação para apurar se o Carluxo estava utilizando a Câmara de Vereadores do Rio e a sua estrutura no esquema de espionagem ilegal da BIM. Lembra lá da BIM Paralela? Então, será que é prisão nele? Quem vai dizer pra gente é a Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Estamos com a Daiane na tela, conta pra gente aí quem é a Mônica Benício, o que ela está indo atrás do Carluxo, explica pra gente. Isso, eu acho que um dos principais pontos aí é que a família Bolsonaro não está tendo um dia de paz e tudo o que eles fizeram aí, aquele negócio de a terra gira, carma espiritual, é dano que se recebe eu acho que está tudo voltando para os bolsonaristas de vez. E o que aconteceu? A Mônica Benício é uma vereadora do Rio de Janeiro e bom também lembrar que o Carlos Bolsonaro também é um vereador do Rio de Janeiro é um vereador mais internacional que existiu no Brasil porque ele fazia viagens internacionais com o pai mas ele é um vereador, ele é da Câmara do Rio de Janeiro e a Mônica também é um colega de Câmara do Carlos Bolsonaro que é do Republicanos, ele não é do PL igual o pai ou o irmão e a Mônica é do PSOL. Mônica, ela vem de um movimento social, vem de um movimento de luta vem de uma bancada LGBT, QIA+, e a Mônica foi também a Papeira de Marielle inclusive ela teve uma dalgada política como assessora, depois está com o Paraná Unitar também por toda essa trama de movimentos, todo esse envolvimento que ela tem com os movimentos sociais o movimento de luta. Então ela é uma pessoa que já tem uma certa estrada na política e ela pediu também agora a partir desse processo do Carlos Bolsonaro junto a essa BIM paralela que seriam informações que ele estaria obtendo de forma irregular pela Agência Brasileira de Informações e segundo ela ela apontou que existem informações, existem indícios de que algumas informações da Polícia Federal junto a inteligência foi passadas também e utilizada, foi utilizada a estrutura da Câmara de Vereadores para operar esse esquema ilegal. E aí vem aquela questão, se um vereador está em sua sala dentro da Câmara de Vereadores recebendo informações, tendo reuniões sobre essas informações já configura sim essa irregularidade. A Mônica, a vereadora Mônica, ela informou que em uma entrevista ela disse que tem nove computadores que foram aprendidos dentro do gabinete durante essa busca da Polícia Federal e que diante dessas possibilidades de utilizar a estrutura do gabinete para uma possível irregularidade, ela pediu a investigação. Então, é possível aí que o Carlos Bolsonaro, dependendo do que possa ser encontrado nesses computadores, ele perca sim o poder político dele também, quem sabe não se torna mais o inelegível na família, né? Olha, tomara, tomara. Já temos aí, inelegível, o Jair Pai, já temos aí o Flávio investigado por rachadinha, já temos o Eduardo investigado por compra de imóvel com dinheiro vivo, um monte de lojas aí estranhíssimas que faturam 600 mil em quatro meses sem ter nem placa na frente da loja. O Jair Renan foi indiciado hoje pela Polícia Civil do Distrito Federal por inventar uma pessoa para poder pegar empréstimos. Essa família, acho que no momento... E a Michelle também está toda enrolada, né? Essa família, acho que a única que por enquanto está salva é a Laurinha porque é menor de idade. Eu acho que é só por isso, inclusive, porque se ela tivesse CPF limpa, alguém já tinha, deixa até, opa, vamos lá. E aí, gente, para ela pensar, para a gente saber quem é a Mônica Benício, né? Tem um vídeo que ela coloca o Carlos Bolsonaro lá na Câmara, no lugar que ele deveria estar, né? Que é um vídeo usando ela, fazendo esse confronto, que é um confronto necessário para ser feito do parlamento, né? Vamos ver. Muitos aqui, brutalmente assassinados há cinco anos, brutalmente assassinados há cinco anos, um crime com o Estado não respondeu quem mandou matar. As pessoas preocupadas, né, em gritar assassinos, eu gostaria de saber se foram para a porta do Vivendas na Barra, onde morava Rony Lessa e Jair Bolsonaro, para gritar assassino na porta daquele condomínio. Mas o meu debate aqui não é esse. O meu debate aqui não é esse. Presidente, eu fui citado, presidente. O meu debate aqui, presidente, é dizer que o projeto da vereadora Marielle Franco chega a ser constrangedor de tão simples. Basta o nível. Ele fala apenas... Ele fala... Eu sei noção, mentiroso. Presidente, presidente. Não cabe, vereador. Presidente, por favor, olha o nível que está acontecendo. Por favor, por favor, depois se a vossa excelência quiser encaminhar, encaminhe. Por favor. Agora, curioso, porque se importante é de fato proteger as mulheres e que elas sejam encaminhadas à delegacia e tudo isso produzir dados, sequer quem construiu o texto votou no seu texto. Eu não consegui entender isso, porque a minha orientação, eu expliquei aqui. Agora, os vereadores que estavam defendendo as mulheres e que promoveu esse todo o debate, vamos falar a verdade, então, sobre o que foi? A igreja ligando, pressionando os vereadores, e os vereadores cederam a pressão da igreja para dialogar com a sua base eleitoral. Ela não baixa a cabeça, não. Muito bom. Pois é. E aí, a partir desse pressuposto, né, de que Mônica já representa tudo que vai de contra o clã da família Bolsonaro, ela questiona essa igreja que protege, por exemplo, que, pelo que ela cita, é uma igreja que protege homens que batem mulheres, que protege outros tipos de violência, transfobia, homofobia. Então, ela é de uma bancada de que você acha que bandido bom é bandido morto, mas qual é o bandido que está morrendo? Quem são as pessoas que estão ali como bandido para você? Então, esses questionamentos, eles não são permitidos, não são aceitos por esses homens, nesse povo aí do bolsonarismo. Por que não é aceito? Porque é justamente tudo o que eles precisam combater. Eles estão na extrema direita e querem combater tudo o que está à margem, né? Então, pretos, pobres, mulheres, LGBTQIA+, todo mundo ali que não é igual a eles, eles querem combatê-lo. E, além disso, pode falar. Não, não. Continue, continue. E aí eu trago justamente um outro vídeo, que é um movimento potente que a Mônica lá traz, que é um movimento de união política LGBT, que é IA+, porque é importante a gente trazer quem está combatendo o bolsonarismo, quem está na linha de frente, inclusive com uma estratégia de defesa, né? Porque a gente tem aí, justamente na mesma, né, a Marielle Franco, que foi a companheira da Sofie, da Sofie, desculpe, da Mônica, e a gente tem um assassinato, um feminicídio político, mas é um assassinato de uma mulher negra, lésbica, homossexual, uma pessoa que estava ali daquela linha de frente, fazendo exatamente a mesma coisa que a ex-compeneira dela está fazendo nesse momento, e que foi brutalmente assassinada, e ainda não sabemos quem foi que assassinou. Então é importante dizer quem são os alunos dele, porque agora a gente também precisa mostrar quem é a Mônica, e dizer, olha, proteja a Mônica também, porque ela está indo de frente. Vamos ver o videozinho. Do que em lugares onde somos criminalizados. Num país governado por um presidente de extrema direita, que já declarou que prefere um filho morto do que gay. Nossa existência é por si só uma afronta a essa sociedade conservadora, fundamentalista e LGBTfóbica. Mas não basta só resistir, a gente quer reação. Por isso convocamos todas, todos e todos, para se organizar em comitê de luto. Lésbicas, gays, bis, travestis, transexuais, toda a nossa diversidade contra o Bolsonaro e o bolsonarismo. Quer saber como vamos conspirar essa virada no jogo? Acesse lgbtcontrabolsonaro.com.br 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 É isso aí, foi um movimento puxado, e uma das pessoas desse movimento foi a Mônica Belícia, que agora vai pedir essa representação no Tribunal de Contas do município contra o Carlos Bolsonaro. Perfeito, perfeito. Tem que partir para cima mesmo. Essa altura do campeonato não dá para... O momento de ter medo, na prática, ele já passou, né? Os bolsonaristas já tiveram muito mais poder do que eles têm nesse momento que ele agora. Se tem um momento para ir para cima, é esse. Mas, enfim... Exatamente, a gente espera agora que mais parlamentares também tenham essa coragem, né? Se mobilizar, se movimentar, para tentar modificar isso aí, né? Perfeito, perfeito. Muito obrigada, Daiane, por vir trazer aqui essa história para a gente. Vamos ter bastante, Daiane, na semana que vem. Já estou avisando o pessoal aqui. E é isso. Muito obrigada. Tchau, tchau. Agradeço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá.